Música 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 E aqui ela joga água lá em cima? Ela joga água lá em cima Música 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 Boa, Celso! Boa tarde! Boa tarde! Como é que tá as coisas? Graças a Deus, tudo bem! O senhor sabe quem mandou eu aqui? Não! O Sandrinho! Ah, o Sandrinho é muito amigo! O Sandrinho, falei com ele, falou que eu precisava conhecer o senhor! Muito prazer, senhor, bem-vindo! É, obrigado! Ele falou que o senhor tem umas... parece que é um viveiro de cactos, o senhor mexe com cactos, com plantas medicinais... Cactos, plantas medicinais... A propriedade aqui é pequenininha, mas aqui a gente faz um pouquinho de cada coisa... Tem criação de galinha, criação de peixe, criação de abelha sem ferrão... O cultivo de plantas medicinais, o cultivo de pitaia e outras frutas... Qual que é a finalidade das plantas medicinais que o senhor vende? O senhor vende não, o senhor produz, né? Então, aqui a gente cultiva plantas medicinais porque os nossos avós, os nossos antepassados, como não tinha recurso, como não tinha medicina naquela época, eles se valiam desse recurso. Os indígenas que ainda vivem hoje na selva, lá com sua vida totalmente natural, eles vivem também e se valem dos recursos das plantas medicinais. Só que com o avanço da ciência, da medicina, dos recursos modernos, o pessoal abandonou o uso das plantas medicinais, dos recursos mais naturais. Só que agora nós estamos vivendo uma época em que as pessoas começaram a entender o valor das plantas medicinais. começaram a entender o valor de uma vida mais pura, de uma vida assim mais tranquila, serena, né? Então assim, por que não voltar ao passado? Ter uma vida mais simples, morar numa casa modesta, cultivar as plantas medicinais, as frutas naturais, sem veneno, sem agrotóxico, viver bem com a natureza, viver em harmonia com a natureza, sem devastar, sem destruir. Então esse é o nosso objetivo aqui. Entendi. Eu queria que o senhor apresentasse aqui pra gente um pouquinho de cada coisa. Estou vendo atrás do senhor que isso é um abacaxi? Não, isso aqui é um ananás. Ananás? É uma coisa raríssima isso aqui. Esse ananás no passado, o pessoal do sítio, das fazendas, usava ele como cerca-viva, pra cercar mangueiro de porco, cercar às vezes até o lugar pro gado não passar, era usado como cerca-viva. E o ananás, a fruta dele, como tem um gosto assim, parecido com o gosto abacaxi, o cheiro é até mais acentuado do que o cheiro do abacaxi quando está maduro. Ele é usado pra fazer suco, fazer licor, pra fazer mousse, fazer geleia, mas a fruta pura não consegue se comer porque é muito ácida. Ela é azeda? É azeda. Parece com abacaxi, mas é muito forte. É só abacaxi azeda, mas ele é um primo do abacaxi no caso, né? É, é da mesma família. Então a gente usa pra fazer licor. Quando está na época dele madura, a gente colhe, faz licor, faz suco. Os meninos tomam, a gente toma. Entendi. Vamos dar uma volta. Queria que você apresentasse aqui pra mim um pouquinho da propriedade aqui. Que tamanho que é aqui? Aqui é pequeno, é coisa de dois mil e poucos metros, dois mil e quinhentos metros diários. É uma mini chácara, né? Mas aqui a gente cuida com todo carinho, com todo cuidado. Vamos começar mostrando aqui pelo jardim de cacto, né? Então assim, dada a preocupação que a gente tem com a natureza, com o meio ambiente, eu mesmo construí esse cacto aqui, ó, de cimento. Ele tem três metros e oitenta de altura. Esse cacto aqui é uma réplica do saguaro. Saguaro é aquele cacto que é nativo lá da região, lá do, da América Central. Aham. Em alguns países africanos também é encontrado essa espécie de cacto. Chama saguaro. Saguaro. Então eu construí essa réplica de cimento de uma forma a qual eu fiz ele todo o oco por dentro, com várias repartições. E essas repartições são abrigo dos passarinhos. Os andorinhos, os canarinhos, a coruja, todos já fizeram ninhos aqui, o bentivi. Cabe até coruja aí? Até coruja. Tem uma parte aqui que o buraquinho da entrada do passarinho é maior. Olha lá pra vocês verem. Dois. Inclusive eu fiz voltado ao contrário do nascer do sol, que é pra proporcionar mais conforto, né, e segurança pra esses bichos. Que o caso é a coruja. Como é que é? A coruja ela é noturna, né? Ela é noturna. Então eu fiz a entrada justamente ao contrário do nascer do sol, pra se caso ela opinar e morar aqui, ela tem essa vantagem, tem esse conforto. Ah, ela não vai acordar com a claridade. É, não vai acordar com a claridade. E é ocado por dentro, ela é todo ocado por dentro, todo confortável, né, que esses bichos possam estar acomodando aqui. Faz quanto tempo que o senhor fez? Ah, esse cacto aqui deve ter uns dois anos, assim, uns dois anos que eu construí. É, o senhor falou, é uma coisa que não é todo mundo que pensa na natureza, né? Mas o certo seria pensar, né? Seria pensar, a gente tem esse compromisso. A gente tem esse compromisso. O motivo de você estar aqui filmando é exatamente porque aqui é um lugar bonito, agradável, construído com amor, com dedicação. É por esse motivo que você está aqui. Porque se fosse ao contrário, isso aqui não seria um lugar agradável, não seria um lugar, assim, atrativo e bom. Mas, no entanto, a gente recebe os amigos, a natureza está aqui, a gente está em harmonia com a natureza, vivendo a cada vez. Eu estou vendo aqui, tem um tronco, parece uma baleia, parece um peixe. Esse tronco aqui, ó, eu vou te dar a descrição dele. Eu encontrei esse tronco dentro da água, porque tem um corguinho aqui no fundo da minha horta. Aham. Eu encontrei esse tronco dentro do corguinho. Lá um dia eu comecei a escavar para ver o formato dele. Comecei a escavar na lama, escavando. Eu gastei mais de um mês escavando a lama, principalmente na hora que eu identifiquei a madeira. Quando eu arranquei um pedaço da madeira e senti o cheiro, aí eu fiquei mais entusiasmado e emocionado ainda. Qual que era? É sassafrais preto. Sassafrais preto. Sassafrais preto. Madeira rara e nobre que era usada na antiguidade para confeccionar mobília e até instrumentos musicais. Aí depois eu vi que ele tinha realmente o formato de um peixe, só bastou eu dar mais uns toques, assim, demais, com a ferramenta, para eu poder... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele parece um peixe, né? É, tem o formato de um jaú. Eu costumo falar que é um jaú, porque o jaú é um peixe nativo aqui da nossa região, né? Aham. Tem o formato do jaú. Eu estava encostando ali para trás, quase que eu encostei no espinho. É. Aqui, todo lado tem espinho. É, aqui é o jardim dos cactos. Aham. O jardim dos cactos, então aqui é onde a gente vai, tem assim que ter cuidado para não... O senhor sabe o nome de cada um deles? Não, os cactos aqui, alguns eu até sei. Aham. É, esse aqui, por exemplo, chama-se figo da Índia, nome popular. Aham. Ele é originário do México. Certo. Em algumas regiões no Brasil costuma-se plantar lavouras desse figo da Índia para produzir fruto. É tido como fruto exótico de alto valor comercial. Ele também é conhecido como palma? Palma também. Em algumas regiões ele é usado para tratar do gado, tratar do gado, tratar de cabra. Ah, eu vi isso. Ele estritura ele e fica parecendo uma pasta, né? Verde. Sim, parecendo uma pasta. E é usado na culinária também para confecção de pratos salgados, pratos doces. E ele produz uma fruta que tem um gosto semelhante ao mamão e maracujá, deliciosa a fruta. O senhor já comeu? Já. Só que esse meu não produzia fruta porque esse aqui é novo. A planta é nova ainda. Tá, ele tá novo. Tá com quanto tempo? Ah, esse aí dentro tem uns 4 anos. Mas o cacto demora. Algumas espécies demoram. Algumas você sabe o nome delas. Sei. Esse aqui por exemplo, ó. Esse cacto aqui tem o nome de cacto estrela ou flor estrela. Aqui tá o botão de flor. Uhum. É originário da Namíbia, da África. Ele vai abrir a flor. A flor tem forma de uma estrela. Uhum. Quando a flor abre, essa flor tem um cheiro de animal em decomposição. Ou seja, animal morto. Atrai as moscas. As moscas vão vir aqui e depositar as larvas na própria flor. Uhum. Essas larvas vão conviver aqui na flor por um tempo. Depois as larvas morrem. Eu imagino que após as larvas morrerem, os restos mortais da larva são absorvidos pela planta. Ou seja, de maneira razoável, sem garantia, eu não posso afirmar porque não conheço. De maneira razoável seria uma planta carnívora essa aqui. Sério? É originário da África. Então o cheiro dela vai atrair as moscas? Atrai a moscas. Tem cheiro de bicho morto quando a flor abre. É grande e tem a forma de uma estrela. Ela não é muito comum essa aqui não? Não, não é. Não é muito comum. São poucos lugares que são encontrados. Aqui o senhor tem um laguinho? É. Aqui a gente tem o Lago das Carpas, né? Deixa eu ver se vai dar para filmar ela. Aqui a água está um pouco curva ali. Aham. Muito bonita, né? É. Aqui é o Lago das Carpas, mas à noite, assim que chega a noitinha, aqui a gente já tem um espetáculo, né? Do sapo, das rãs e das pererecas que cantam. Uma verdadeira orquestra aqui nesse lago. Os bichinhos da noite cantando. É, né? É uma maravilha, né? Então, é isso que traz para a gente contentamento e satisfação maior ainda em poder partilhar esse ambiente, né? Com os amigos, com os visitantes, com as pessoas. Aqui é aberto para visitas? É aberto, sim, aberto. A gente tem prazer, tem contentamento de receber as pessoas aqui, né? Para poder ver e apreciar o trabalho que a gente faz aqui. E aqui tem uma espécie de cacto miniatura. Isso aqui tem o nome de mamilaria. Toda espécie de cacto tem esse formato aqui, ó, de acordo com a classificação científica. Parece uma bolinha. É, chamada de mamilaria. Mamilaria de mamilo? É, provém de mamilo. Vem de mamilo. É. Esse aqui se chama mamilaria e tem o nome popular de dedal. que é aquele dedal que as mulheres antigas usavam para enrolar a linha. Aham. É mais ou menos parecido com isso. E aqui tem um outro cacto de formato arredondado que é originário lá do Pantanal. Esse aqui, ó, chama... Esse aqui se chama cacto engrenagem, que ele tem o formato de uma engrenagem aqui. Você vê o formato de uma engrenagem. Cacto engrenagem. É, originário do Pantanal. Eu vi na hora que eu cheguei um com as frutinhas aqui, ó. É. Esse aqui... Essas frutinhas são comestíveis? Estou te lembrando aí como que elas não come. Ó, esse aqui eu acho mamilo texano. Ele está até com flor. Então, isso é a flor ou a fruta? Fruta. E o amarelinho é a flor. Aham. Esse também é do grupo mamilaria. O nome dele é mamilo texano. Está lá no livro. Eu tenho um livro de carta aí. Dá para assim, identificar os meus espécios, né? Mamilo texano. Bacana. Esse aqui é orelha de Mickey. Orelha de Mickey. Orelha de Mickey. Orelha de Mickey branca. É o branco, né? E depois a gente tem esse outro aqui. Orelha de Mickey amarelo. Esse aqui está muito vissoso, muito bonito, né? Muito bonito. Esse aqui é sapeca, né? Sapeca. Ele... Esse aqui tem o cacto. É o verde amarelo. Quando você olha, parece que esse amarelo é sinal que está morrendo, não é? É a característica dele. A planta é assim mesmo. É o formato dele. Agora esse aqui é o chapéu de Frade, originário da Bahia. Exatamente de Salvador. De acordo com a descrição científica do livro, essa espécie só é encontrada em Salvador, na Bahia. Chapéu de Frade, que chama. E onde que o senhor vai arrumando as espécies? Esse aqui um amigo meu trouxe para mim, um caminhoneiro trouxe para mim, eu plantei e depois ele foi dando flor, dando semente e daí foi aumentando. As mudas começaram a nascer e eu fui aumentando. A muda dele tira a partir de onde? Da sementinha? Semente. Semente. Aqui o que está esse vermelhinho aqui? Essa parte vermelha aqui é um pendão. Esse pendão, à noite, abre uma florzinha minúscula, cor de rosa. Depois essa florzinha forma-se uma fruta, só que o fruto é interno. Ele forma um interno. Depois, na hora que o frutinho está maduro, ele espelha a fruta. Ele espelha a fruta, lança a fruta aqui e a frutinha cai e daí ele germina. E aí você vendo que ela brotou aqui, você tira e passa para outro lugar? Tempo em tempo a gente tira. Tira as mudinhas. As mudinhas vai plantando. Eu estou vendo ali também uma espécie de abacaxizinho, parece? Tem também. Só que esse abacaxi aqui é um abacaxi ornamental. Ele é apropriado para se cultivar em jardim, né? É uma espécie ornamental. Ele amadurece, fica amarelinho, dá até vontade de vir comer e tal. Mas aí é duro. Ele não é assim. Não é docinho não? Não, não. Não tem gosto. É um abacaxi ornamental. Vamos descer então? Vamos ver os outros. Agora tem mais um cacto interessante aqui para vocês verem também. De todos os cactos mais interessantes que eu tenho é esse aqui. Esse é parecido com aquele? Sim, parece. Só que esse é originário do México. Esse aqui é um cacto muito interessante. O nome dele é poltrona de sogra. Lá na região do México, ou quando você planta ele em terra, porque aqui está plantado no vaso, de acordo com a descrição científica ele chega a ficar um metro assim. Um metro de âmbito. Você já pensou em uma bola de um metro. Cheio de espinho. Cheio de espinho. Uma poltrona de sogra. Almovada de sogra. Muito interessante. Almovada de sogra também. Esse aqui eu faço questão de ressaltar, porque foi o Thiago que me deu de presente esses dois cactos. O Thiago hoje, ele é meu amigo e hoje ele trabalha como gerente do Jardim Botânico lá em Jundiaí. Ele foi meu aluno de pintura, porque antes eu pintava quadro, hoje eu não mexo com isso mais. Quando ele era menor, foi meu aluno, depois o tempo passou, ele estudou, hoje é gerente do Jardim Botânico lá de Jundiaí. Ele mandou para mim. Mas eu quero que o senhor mostre os quadros. O senhor tem algum que pode mostrar? Tem. Tem? Eu quero que o senhor mostre. Esse cacto aqui é muito bonito. Chama orelha de burro. Esse. Olha que coisa linda. Esse está bonito mesmo. Orelha de burro. Ou palma brava. Tem dois nomes. Palma brava ou orelha de burro. Aqui a gente tem a estufa. Nessa estufa aqui, a gente tem ao lado, aqui à direita, essas bandejas que são usadas para fazer desidratação do polvilho de araruta, que é medicinal. Polvilho de araruta? É. Para que que usa? Araruta é uma planta que já era usada pelos indígenas brasileiros que faziam polvilho da araruta, usavam na culinária, na alimentação e usavam como medicamento para combater as diarreias dos adultos e das crianças. E as mulheres antigas, porque na época antiga não tinha esses leites que você encontra hoje super modernos, hoje você acha leite de latinha até de 400, 600 reais. E naquela época, quando a criança tinha a rejeição do leite da mãe, dava-se leite de égua, de cabra e de vaca, nenhum leite dava certo. O que salvava a criança era o polvilho de araruta. Então era muito valioso, muito usado. E no entanto, com a modernidade, com a evolução que houve, araruta foi quase à extinção. E passa o polvilho. Ah, então aqui o senhor põe para secar. É. Qual que é o procedimento? As bandejas são usadas para colocar, para desidratar o polvilho. E os canteiros a gente põe. Qual que é o procedimento? O senhor é tirado da raiz? Eu venho aqui com o senhor. Vamos lá. Aqui é o relógio solar, que eu mesmo construí. Espera aí que você tem que filmar de cima. É. Um relógio solar? É. Entendi. Aí para regular é essa pedra de cima que gira. Essa pedra gira. Eu giro ela. Eu tenho uma alavanca, eu giro ela com a alavanca. Entendi. Agora aqui é o portal do herbário. Portal? Portal do herbário. Não sei se vai dar para pegar aqui. Ó, tá escrito lá, herbário, soquizote. Certo. Tantas que curam. Soquizote é o grande amigo que está me passando a herança do conhecimento, cultivo e manejo das plantas medicinais. Tem vários livros, vários cursos, um conhecimento muito amplo sobre plantas medicinais. E ele já está idoso, eu falei, eu já estou de idade, qualquer dia eu já não vou estar aí mais. Então eu tenho que passar essa herança para alguém, é muito amigo. É uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Está me passando essa herança do conhecimento. Quimzote. É. Da franca, gente. Então você tinha perguntado sobre a araruta. Aqui nós temos o campeiro de araruta. Parece um lírio, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Você vai, ó. Aqui está a raiz da araruta. Quando ela está adulta, ela tem o formato de uma cenoura, só que branquinha. Aí a gente colhe essa cenourinha branquinha, leva para a água corrente, lava ela. Eu, durante um tempo, eu tive que fazer um estudo por minha conta própria, uma engenharia por minha conta própria. Eu mesmo inventei as máquinas. Eu tenho aqui as máquinas de triturar, de liquidificar essa araruta. Tem a máquina de lavar. Eu mesmo construí com a minha ideia, sabe? Um maquinário para poder processar esse polvilho. Então você pega essa raiz, lava, depois você pica... Olha o formato de uma cenourinha. Formato de uma cenourinha. Lava, pica, coloca no liquidificador, liquidificador gigante com motor que eu mesmo construí. A máquina lavadora, passa pela lavadora, depois pica, depois vai para o liquidificador. Depois vai para os tanques de decantação, para que o polvilho possa descer, decantar. Depois você tira a água, coloca outra água para lavar o polvilho. Depois você tira essa água, põe o tambor de polvilho lá na bandeja, para a massa secar. Quando a massa seca, você joga a massa no pano, em cima de um pano branco. Depois sova a massa, depois passa na primeira fininha. E depois de uns três dias ou quatro dias no sol, você pode colher e armazenar. O polvilho fica branquinho, infecção no intestino, diarreia, virose no intestino. Tudo que for da natureza do intestino, até onde eu sei, esse polvilho cura. É valioso. É usado na culinária também. Só que assim, para a culinária eu acho meio improvável, devido ao custo dele em si. Aham, ele é meio caro. Mas é mais valioso para os medicinais. O senhor vende por quilo ou o senhor vende ele menor? Em fraço pequeno. Qual que é a fração? Fracionado em quanto? Ah, a gente tinha aí uns potinhos assim, parece que é 200 gramas. 20, 25 reais, 200 gramas o potinho. Só que antes de acabar de fazer o polvilho, o pessoal já vende. Entendi. Aqui é o polvilho da Araruta. É branquinho, branquinho, que é a coisa mais linda que você pode ver. Segura ele aí. Toma aí na sua mão. Esse é polvilho da Araruta. Ele não tem jeito de nós pôr uma vaselinha não, né? É lindo? Ele leva uma tapioca, né? Não, esse polvilho dá para fazer tapioca. Dá? O polvilho de Araruta dá. Só que ele é muito caro, né? É muito caro. É muito caro. Tem uma amiga nossa de Belo Horizonte que levou para fazer. Para ela experimentar. Para fazer. Deixa eu experimentar um pouco. Primeiro, experimenta. Aí gente, polvilho de Araruta. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. E é super nutritivo. Mas você sabe o que ele lembra? É... Aquela bolachinha que derrete na boca. Sequílio. Sequílio. Então, é feito de Araruta. Sabe quem é que faz esse sequílio de Araruta? Ah. Dona Mercier, mãe de Sandrinha. Eu levei para ela ano passado. Ela fez? Levei assim. Só esse pessoal antigo igual a ela. Porque o povo de hoje não sabe. Mas tem um sequílio que é de polvilho. É de polvilho normal. Só que o sequílio tradicional mesmo era feito de Araruta. Desse polvilho de Araruta. Porque ela derrete igual isso. Só que não tem o doce, né? Só que tem o docinho de Araruta. Bacana. Aí aqui o que mais que o senhor tem de planta medicinal? Aqui a gente tem a babosa. Que é uma das mais interessantes. Então, tem mulher que gosta da babosa. Tem mulher que vem aqui. Ah, eu quero que o senhor me dê uma folha de babosa para passar no cabelo. Tem mulher com as vaidades. Tem razão. Tem que ser vaidoso mesmo. Aí vem aí tirar a folha de babosa e passar no cabelo. Mas veja bem. Você pode cortar a folha de babosa. Ela vai sair um líquido amarelo. Você deixa ela por umas 3 ou 4 horas até sair aquele líquido amarelo. Quando sai o líquido amarelo, você vai abrir ela igual você abre um peixe para limpar. E vai tirar aquela gelatina dela. Você pode pegar uma colher dessa gelatina da babosa. Você vai fazer um suco de maçã, um suco de pelo de uva. Você põe aquela gelatina da babosa para bater e tomar. Pode fazer isso regularmente. Ela cura vários tipos de enfermidade. Inclusive úlcera no estômago. Úlcera? É. Que beleza, hein? Inclusive no estômago. É um valor extraordinário. Não é só para beleza. É para o cabelo. É para pele, né? Tem umas que passam na pele também. Tem uns relatos bem antigos que falam que o pessoal que ia para a guerra, alguns soldados já sabendo do valor medicinal da cicatrização, usavam esse gel da babosa, levavam um tipo de uma vasilha, um potinho, com gel da babosa para curar as feridas. Então é uma planta muito valiosa. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Pode continuar. E aí para trás aqui a gente tem... Isso aqui é a menta. Menta? Menta é uma planta da família do hortelã. Ela é usada para fazer licor. Pessoal que tem prática e que tem facilidade de fazer o licor. Pode usar a menta para fazer o licor. E é tido como valor medicinal também. Essas enfermidades de gripe, infecção nas vinhas respiratórias, pode usar a pneumonia, pode fazer o chá. É uma planta muito valiosa. Esse aqui é o bálsamo. Aqui é mento também? Menta também. Esse aqui é o bálsamo. Você pode pegar uma folhinha dessa gordinha ou três por dia e mastigar para curar a úlcera. Não tem coisa melhor para curar a úlcera. Isso aqui ó. Isso aqui tem gente que come no meio da salada? Pode. Só pica os pedacinhos, põe no meio da salada e come. E aqui uma das mais preciosas que a gente tem, apesar de não estar ainda com frutos, essa aqui ó, é o cará insulina. Ele produz um carázinho assim ó, redondinho, uns dois centímetros de âmbito. Você pega um carázinho, uma batatinha dessa, pica em quatro partes, põe em um copo d'água, deixa para uma hora e meia ou duas horas. A pessoa que tem problema certo de diabetes, pode fazer uso disso aqui, tomar regularmente essa água, esse suco desse carázinho, que cura ou regulariza totalmente a insulina. É o mesmo que estivesse tomando a insulina. Esse não, cará insulina que chama. Muito raro isso aqui. Esse aqui é o alecrim, uma planta de alto valor medicinário, usado também na culinária né, nos temperos, nas carnes assadas. Na medicina é usado para que o alecrim? Ele é calmante, usado como calmante também. Calmante. É. Esse aqui é o funche né, funche também é o chá para curar gripe, curar resfriado, para curar cólica de recém-nascido. Gases né, também não é? Gases também, esse aqui é camomila, camomila também é calmante, está até com florzinha, excelente para fazer chá para recém-nascido também. A camomila ela serve para cólica também? Serve para cólica também. Essa é das mais importantes que nós temos aqui, esse aqui é o pariri. Pariri? Sim. Quando a pessoa fez uma cirurgia, perdeu muito sangue, está com anemia, fraqueza, pega três folhinhas dessa desidratada, não precisa nem ferver, é só pegar a folha desidratada, colocar em um copo de água, daí a poucos minutos a água vai estar da cor de um vinho, marronzinho, aí pode tomar regularmente. Quem tem anemia ou pessoa que perdeu sangue por motivos de cirurgia, pode estar fazendo uso da folha do pariri. Pariri. É um santo remédio. E ele não produz fruto. Não. Não. Só o raminho. Só a folha. Agora aqui você vai conhecer a uva brava. Essa uva brava aqui, a folha cura cólica no rim, infecção na urina, qualquer enfermidade, ou seja, várias enfermidades de natureza do rim, essa planta aqui cura. Uma planta valiosa também isso aqui. Uva brava. Essa produz fruto? Ela dá um cachinho, parecido com um cacho de uva, só que umas frutinhas bem pequenininhas, parecido com um cacho de uva. A folha dela parece a folha da uva, né? E ela tem o nome também de salsa parrilha. Ah, então quem conhecer estiver achando que está errado, mas é que é um segundo nome dela. Segundo nome. Então várias plantas dessas medicinais que a gente cultiva aqui, dependendo da região, ela vai ter nome diferente. Mas normalmente, tem a mesma planta. Essa, por exemplo, chama melissa. É, essa eu conheço como melissa também. Ela tem o cheiro de erva cidreira. Essa também é calmante. Calmante também. Essa aqui é a terramicina. Terramicina? É. Essa aqui, ó. Essa usa pra quê? Antibiótico. Pode ser usada pra curar a infecção no estômago, úlcera, você pode colocar ela junto com aquela que nós vimos primeiro lá, com a menta, com a era terrestre, juntas, pra poder fazer o chá pra gripe, pra pneumonia, não tem melhor. A terramicina tinha um remédio pra animal que levava esse nome também, né? Sim. Eu tenho um amigo, esse que eu acabei de citar pra você, lá na roça dele, ele pega essa terramicina aqui, ó, tritura ela no mixificador, faz um suco dela, esse suco ele coloca na água pras galinhas beberem, e depois, o que sobrou daquela massa da ponta dela, mistura na ração pras galinhas comer. Não tem antibiótico melhor. Não precisa de dar remédio. Não precisa de dar remédio. E usa pra gente também. E outra planta interessante também é essa aqui, ó. Ela é verde por cima, verde por cima, branquinha por baixo. Uhum. Essa aqui, ó. Ela é muito valiosa. Ela cura a enfermidade do rim. Uhum. Infecção na urina. Chama panaceia miúda. Essa panaceia miúda só é encontrada dentro das matas. Eu só tenho ela porque eu tossi ela dentro da mata e plantei aqui. Porque não acha... Não acha ela assim, cultivada em quintais, em qualquer lugar. Qualquer problema de infecção no rim que tiver, ela cura. Panaceia miúda. E aquela ali? Aquela ali eu conheço também, ó. É uma medicinal também, né? Essa aqui, ó. Essa aqui chama Guiné. Originar. Originar da África. O Gambá. Gambá, é. Essa aqui você pega a raiz dela, arranca a raiz, pega a raiz dela, você põe curtindo um vinho branco. Esse vinho, vinho que você compra ele comer. Deixa curtindo o vinho branco, a raiz. E toma umas três colheres por dia pra curar a dor na coluna. Essas dores bravas que a pessoa tem na coluna. Uma beleza. Não tem problema. Tô vendo atrás de você ali. Tem outro ninho. Ah, chega mais perto que isso. Isso aqui é só mesmo pra ressaltar esse compromisso que a gente tem com a natureza. Então é o que eu falei pra você. Sendo eu uma pessoa que vivo da luta, eu gastei, por exemplo, uns 250 reais pra fazer o pecado. Devo ter gastado uns 300 reais pra fazer isso aqui. Então eu vivo da luta. Tenho meus dois filhos pra tratar. Tenho esposa enferma. Não posso nem trabalhar, eu vivo disso aqui. Eu haveras... Outra pessoa havera de pensar o seguinte. Não, não vou gastar esse dinheiro não. Vou plantar uma batata, uma joca, uma coisa. Não, não. O amor e o compromisso que eu tenho em preservar a natureza, a vontade que eu tenho de ter um mundo melhor, eu faço sacrifício em função da própria natureza também. Então eu não faço sacrifício e trabalho em função só do meu bem-estar, do meu prazer, do meu lucro, não. Eu penso no amanhã. Eu penso nos meus irmãos, nos seres da natureza. Árvores, animais, passarinhos, sabe? Aqui o que a gente não come de frutas, o que a gente não come, eu coloco ali pros passarinhos, os macaquinhos. Ah, vem macaquinho aqui? Vem, macaco, lagarto. À noite você pode sair aqui, você vê tatu na horta. Não, você vê tatu andando aqui na horta. Durante o dia você vê gato do mato, cachorro... Eu vi que você pôs uma telinha aqui. Essa telinha é mais pros bichos grandes. Não, essa tela é por causa de cachorro, né? Cachorro. Ah, você faz xixi, né? É, fica da franca de remédio. E aí a gente vai... Mas os tatuzinhos podem entrar aqui sossegado. Pode. À noite você sai, você vê tatu na horta. Que legal. Agora aqui tem outra prantinha interessante. Essa aqui, ó. Prantinha rara. Poucas pessoas têm ela. Marcela que chama. Marcela. Quando você come uma carne gordurosa, na época do Natal ou no final de semana, que o estômago fica roncando, bebendo, você vê que você tem uma carne gordurosa. Quando você come uma carne gordurosa, na época do Natal ou no final de semana, que o estômago fica roncando, beber uma cerveja, beber um vinho, o estômago tá ruim. Você pega um pedacinho dela assim, ó. Um pedacinho pequenininho, macela ele na mão assim. Uhum. Põe na boca. Você vai até fazer careta. É tão amargo que é. Mas daí um pouquinho você já pode... Já pode voltar pra... Tomar. Tomar osso pra rebater. Qualquer problema de estômago, dor no estômago, má digestão, ela cura, sabe? É tipo um boldo. É. Só que ela é mais forte. Margosa demais. Marcela ou Marcela. Marcela ou Marcela. É. Agora nesse canteiro, nesse setor, a gente tem as plantas que são usadas pra tempero. Aqui a gente tem a orégano, que é essa aqui ó. Uhum. Usada pra tempero. Aqui a gente tem o coentro, que é aquele coentro mais conhecido, mais tradicional, que parece com salsa. As pessoas que conhecem a salsa, fala que parece com o coentro, né? Então é mais ou menos igualzinho coentro. Esse é coentro. Acho que eu vou experimentar esse aqui. Coentro. Eu nunca comi. Esse é o coentro. Esse é o coentro. Esse aqui ó. Interessante. Esse outro aqui é o coentro da Amazônia. Coentro dos Índios. Uhum. Esse coentro aqui ó, lá no Pará, lá na Amazônia. Você acha nas feiras ali, as porçãozinhas pra vender. O pessoal valoriza e usa isso aqui lá. É usado pra temperar as muquecas de peixe, as panelas de peixe, as caldeiradas, os molhos de carne. Coentro aqui. Coentro da Amazônia. Como que o senhor consegue essas mudas? Você é sempre amigo que traz? Isso. A gente acaba sentindo um intercâmbio com pessoas que são apreciadores, amantes dessa arte de cultivar plantas medicinais, amantes da própria natureza. Então eu dou muda pros outros, ganho muda, então a gente tá sempre, né, sempre tendo assim... O senhor tem um telefone que se alguém quiser doar alguma muda, quiser buscar alguma muda pra falar com o senhor? Telefone até tem, só que eu mesmo não tenho telefone. Quem tem é minha esposa e minha filha, que é a minha maria menina, tem 13 anos, ela já tem um telefone que mexe com o celular, mas eu não tenho. Entendi. Mas aí qualquer coisa a gente pode tá fornecendo. É, mas é... Porque aqui não é difícil também, né? É. E esse aqui é outra espécie de coentro, ó. Esse aqui chama coentro africano. Coentro africano. Original da África esse coentro. Original da África. Todos usam pra comida? Todos. Só que esse coentro... Parece que é do abacaxizinho também. É, esse aqui é essa espiguinha da semente. Só que esse coentro aqui, ó, ele é encontrado muito no estado da Bahia, da Bahia e do Norte de Minas. O pessoal valoriza demais isso aqui lá. Coentro africano. Pra que que eles usam lá? Na culinária. Os molhos de peixe, as moquecas de peixe... Tudo vai. Os molhos, as comidas, muito, muito valorizados. Entendi. Agora essa planta aqui, ó... Parece com aquela outra florzinha dela, né? Parece. Essa plantinha é o que eu falo. Toda mulher deveria ter em casa essa planta. É a planta que cura cólica. Cólica menstrual? Isso. Não precisa tomar buscopan, troverã, nem nada. Basta pegar duas, três folhinhas e macerar na mão. Gota macerando esse coentro aqui, ó. Assim, ó. Macera ela na mão, três folhinhas, coloca lá no copo com água, deixa curtir um pouquinho e depois em seguida vai tomando. Cura e normaliza a cólica. Olha só. Inclusive... Como é que é o nome mesmo? É... Artemisia. Artemisia? Artemisia. Inclusive as mulheres antigas, após o nascimento da criança, que tinha que fazer assim um tratamento, era usada essa planta aqui. As parteiras antigas já sabia, já levava a Artemisia. Já usava. Após o par ter nascido a criança, a mulher usava pra controlar o... Bacana. Aqui a gente tem o confrei. O confrei é usado pra dores expostas. Você pode pegar a folha, macerar a folha, macetar ela, fazer tipo de uma pastazinha com água ou com álcool, pra passar em lugar que tá dolorido. O confrei é usado só externo, não é de ingerir. É uma planta muito valiosa pra curar dores expostas. E aqui nós temos também uma outra planta que as mulheres também devem cultivar, que é remédio próprio pra cólica, novlaugina. Essa aqui ó. Novlaugina. pode juntar a melissa, aquela melissa que nós vivemos lá. Pode juntar ela também com a menta. E fazer um chapa bronquístico, pra resfriado, pra tosse, não tem coisa melhor. Essa aqui ó, é a chapéu de couro. Chapéu de couro. Antigamente tinha até um remédio da farmácia, que era usado pro pessoal que tinha reumatismo, da enfermidade de reumatismo, usava muito esse chapéu de couro. E ele levava esse nome, o remédio? Elixir, tinha um remédio que chamava Elixir de Caju. E esse Elixir de Caju era composto com chapéu de couro, o remédio que saiu da circulação do comércio. Você não vai nem falar isso hoje mais. Era um tal de Elixir de Caju com chapéu de couro, que era pra curar reumatismo. E fortificante. No estado de Goiás, parece que ainda tem, ainda existe uma empresa lá que produz refrigerante, com essa planta. A folha dessa planta, é igual o guaraná. Igual você comprar o guaraná, esse guaranázinho que você compra no boteco da esquina, lá você compra o refrigerante. A base dessa planta de chapéu de couro. É muito interessante. E aqui a gente tem as plantas, né, que são de raízes. Essa aqui chama zedoália. Parente do lírio também. Zedoália? Zedoália, ela tem uma mancha roxa. Quando a folha seca e cai, tá na época de colher. E a gente vai lá e arranca a raiz. A raiz é tipo uma mandioquinha, tipo uma batatinha. Certo? Essa raiz você faz um chá. Esse chá é pra combater o bronquite, o resfriado, as tossas, a pneumonia. Não tem coisa melhor. Zedoália. E o mais interessante, esse aqui, você vê que ele não tem a mancha roxa. Igual aqui lá. Essa tá novinha. Essa aqui é o açafrão, ou curcuma. Informação, negócio de dor na coluna. É uma folha bem igualzinha. Dornas, a diferença é que não tem a mancha roxa aqui. O açafrão também usa como condimento. Sim, usa como condimento. E o que você pensar de dor na coluna, dor nas articulações, não tem igual pra curar isso aqui. O açafrão. Isso aqui você acha os comprimidos, as pilas de curcuma, na farmácia. Acha pra comprar. Esse remédio. E esse aqui é o... Mas você tá sozinho aí, essa mudinha? É, esse aqui tá separadinho, esse aqui já é outra espécie. Esse aqui é aquele que é usado no... O pessoal fazia quentão, que é o quentão antigo. É o... Gengibre? Gengibre. E esse aqui é uma das mais raras que eu tenho aqui. Esse aqui até parece... Olha pra você ver que parece um pouco aqui de lá. Parece. Não tem manchinha roxa. Uhum. Esse aqui chama ariá. Ariá. Ninguém cultiva. Só algumas famílias indígenas em algumas regiões do Brasil que mantém o cultivo. Ele produz uma batatinha. E essa batatinha é alimento. Você pode arrancar ela aqui, pode comer ela cozida ou comer... É igual um inhame. É, se a pessoa estiver numa mata, estiver perdido assim... Você pode achar, se conhecer, pode arrancar e comer. Esse tem que ver lá também ou não? Pode. Se quiser ver lá pode, mas não tem necessidade não. Você pode comer na hora que ele é suculento. Ah, comer sem cozinhar? É, o ariá é suculento. E aqui eu tenho uma outra espécie também que chama jacatupé. Que é nativo também. Esse é nativo lá do México. Ele produz uma batata grande, você arranca na hora do chão, descasca com a mão, com o dedo, você tira a casca e pode comer cru. Tem gosto de pera. Chama jacatupé. Jacatupé. Doce? Doce sim, tem gosto de pera. Esse é nativo do México, mas eu tinha um outro que era da Amazônia também. Esse, você sabe o gosto dele ou ainda não... Gosto de batatinha. Que é a batatinha mesmo que você compra lá no mercado. Só que ela é mais crocante, mais ressecadinha e suculento. Tem um suquinho. Você morde, ela é mais ressecadinha, mais crocante do que a batatinha normal. Chama ariá. Ariá. É. E esse aqui é o mangarito. Raro, muito raro também. Ele produz uma batatinha pequenininha, assim, mais ou menos desse tamanho. Quando na época da colheita, você tira essas batatinhas, põe velar. Depois pode cozinhar ela inteirinha com casca, em seguida você tira a casquinha dela. Fica no formato de uma gema de ovo, amarelinha cozida. Vamos explicar para a turma que não sabe o que é velar. Então, velar significa o seguinte. Você arranca batata, tudo que for rizoma, raiz, batata ou cará, o enranto principalmente, ou mesmo esse aqui que a gente acabou de mostrar, que é o mangarito. Você pode arrancar as batatinhas do mangarito e colocar dentro de uma peneira no sol. Por que numa peneira? Essa peneira tem que ficar suspensa para o ar passar e circular normal. E ele vai velar. Velar significa desidratar, sair aquela água dele. Tem que sair aquela água. Aí você quer velar. Aí depois que ele está velado, o inhame ou o carázinho de mangarito, ou o cará de jacacupé, ele estando velado, você pode guardar a relácia de pessoas que guardavam o cará de inhame e o cará de mangarito, às vezes por um ano. Um ano guardado. Sem estragar. Não tinha geladeira, não tinha recurso, guardava dentro de casa, num canto da casa. Então velar significa isso, você desidratar para guardar. Aí guarda e vai ter a gravidade. E ele fica pronto para consumo, né? Em qualquer momento pode consumir. É. Pode consumir. Então a vantagem é essa. Eu estou vendo aqui, tem uns pés de pitaia. Sim. Aqui a gente tem um cultivo da pitaia também. A pitaia que você produz aqui é para consumo, para venda? Como é que é? Consumo. Aqui a gente vende. Você tem ideia, eu sou o pioneiro do cultivo de pitaia aqui. Eu fui o primeiro a plantar pitaia. E depois eu vendi mudas de pitaia para o professor Silvio, que é um proprietário de uma fazenda aqui próximo. Eu vim de mudas de pitaia, trabalhei por um tempo lá na fazenda e nós formamos a primeira plantação, a primeira lavoura comercial de pitaia na fazenda do professor Silvio Pério. Depois em seguida outro empresário aqui do nosso município, o Renato Del Bianco, também iniciou o cultivo de pitaia com mudas a partir daqui de casa e outros mais. Hoje aqui no município já tem várias pessoas que cultivam a pitaia. Então várias espécies, a gente tem aqui a pitaia amarela com espinho, a amarela sem espinho, a pitaia branca, a pitaia vermelha. Ela se dá bem em qualquer lugar a pitaia. Sim, é um clima brasileiro. É um clima de cacto, né? É um cacto muito resistente. Muito resistente a pralhas, a doenças, de fácil manejo, de fácil curtir. Qual que é a época do ano que ela produz? Ela começa a produzir, começa a floração exatamente agora, nesse mês que nós tomamos. Já começa, algumas ali até já estão flornadas. Só que esse ano a produção de pitaia não vai ser boa, porque infelizmente a gente teve aqui o problema da geada. A geada matou praticamente a metade dos ramos da pitaia. Então eu tive que fazer uma poda quase que radical e agora é que elas estão brotando. Então eu fiz a poda, fiz o tratamento com esterco aqui orgânico e tem um produto orgânico também que eu mesmo faço para pulverizar toda a plantação, todo o pomar. Como é que é feito? As plantas medicinais. Esse produto orgânico é feito à base de frutas. Então quando você tem excesso de fruta no pomar, goiaba, manga, laranja ou até legumes como batata, qualquer coisa assim de fruta principalmente. Você vai pegar essas frutas, picar uma quantidade de fruta, colocar num tambor com água, colocar açúcar mascavo, tem que ser açúcar mascavo. Você vai pôr uma proporção de água, uma proporção de fruta picada, uma proporção de açúcar mascavo. Durante 30 dias você vai lá todo dia e vai mexer aquela solução, você vai mexer por 30 dias. Depois de 30 dias você vai fechar esse tambor e deixar fechado por 60 dias. Depois de 60 dias você vai lá, você vai abrir esse tambor, você vai coar essa solução. Quando você coar, esse líquido que você coou, você vai pôr em outro tambor. Esse líquido você vai colocar depois numa bomba para poder pulverizar o pomar, sua horta de verdura, não tem a mínima contraindicação. Combate lesma, combate caramujo, intimida as formigas. Se tiver a formiga cortando uma planta, você vai lá, prepara uma solução chamada enzima. Você pulveriza com essa enzima a planta que a formiga está cortando, intimida porque ela é um fungicida orgânico, natural. E sendo fungicida, uma vez sendo fungicida, as formigas não cortam porque elas não querem nada que combate o fungo. Que é o que ela consome. Que é o que ela consome. Então você pode pulverizar o pomar, pode pulverizar a lavoura, é um fungicida natural. Quem inventou isso foi uma médica tailandesa. Então eu trabalhei no sítio aqui, minha patroa, doutora Dilma, trouxe esse aprendizado, essa prática de fazer essa enzima. E durante o tempo que eu estava lá no sítio trabalhando, eu aprendi a fazer, a gente fazia lá no sítio, para o uso do sítio. E eu aprendi a fazer para o meu uso aqui, para o meu consumo. Então é um produto natural, não tem contraindicação nenhuma. Você pode pulverizar toda a plantação, todo o pomar, a horta de verdura, as plantas medicinais. Muito bacana esse aí. Acho que o vídeo já valeu, só desse fungicida aí já vai ajudar muita gente. São essas coisas que a gente precisa. Porque a gente fica com receio. As formigas elas são, como se diz né, é um mal necessário né. Sim. Porque a gente tem que ter elas. Só que usar o veneno é complicado, porque além do veneno ter um custo né. É. A gente fica com receio daquele produto, daquela fruta ali que a gente vai jogar o veneno. Se aquilo vai dar um, vai largar um resíduo para a gente né. É. E aí sabendo desse, desse, como se diz, desse fungicida natural aí, é uma coisa fantástica né. É valioso. Eu achei muito legal. É. Eu queria que você mostrasse um pouquinho agora, antes de eu te pedir, eu quero que você mostre as abelhas, mas é para explicar para o povo ali que as pitagas do senhor elas são plantadas e tem um pneu ali. Para que é que serve aquilo? Pode largar do que é. Eu mesmo projetei esses teios de cimento. Ele tem o formato de um T. Aham. Depois ele tem um arco de ferro em cima. Aqui, esse aqui dá para mostrar melhor. É. Depois ele tem um arco de ferro em cima para proteger a formação dos ramos. Como eu te falei, esse ano nós tivemos dificuldade por causa da geada. Até aqui o final, eu tive que podar os galhos que a geada matou. E esses galhos aqui são os que a geada não matou, que são os galhos adultos. Certo. Inclusive tem um aqui com formação já de flor. Certo. Então esse ano nós vamos produzir poucas pitagas. Teve ano que galho desse aqui chegou a dar 12, 15 frutos aqui ó. Num galho desse aqui. E esse ano de vida geada vai produzir pouco. Então eu construí esse de cimento, mas depois com o passar do tempo eu quis uma coisa mais prática. Aí eu passei para esse aqui ó. Que é o esteio de madeira tratada com pneu. Aí é feito assim ó. Você coloca uma cruzeta de ferro em cima. Faz um furo. Deixa eu ver se... Acho que dá para ver daqui não é? Deu para ver de cima. Aqui ó. Tem dois ferrinhos. E o pneu é cortado. Ninguém precisa questionar, mas vai dar mosquito. Não, não tem nada. Ele é cortado por baixo. Cortado em baixo. Cortado em baixo, o pneu em cima. Aí a pitagas vai formar o leque. Certo. Tá? Ela forma aquele leque ali que a gente está vendo. E aqui a gente faz o tratamento com esterco de galinha, com a cama de frango e a compostagem orgânica, que é tudo produzido aqui mesmo. Aham. E aqui a gente tem também um sistema de irrigação bem eficiente aqui ó. Eu tenho uma praca de comando ali ó. Eu tenho uma caixa. Dessa caixa eu tiro a queda d'água por via natural para cá. Por decrividade. Sem gastar energia nenhuma. E vem para cá por decrividade. E lá na praca de comando eu controlo a irrigação das pitaia. Controlo a água das galinhas. Controlo a água da estufa. A água das plantas medicinais. De todo... Os peixinhos também. Dos peixes também. Tudo controlado pela praca de comando lá. A gente vai filmar ela. Tudo por via natural. E a irrigação vem aqui ó. Cada uma tem ou num pé? Cada uma tem. Eu vou ligar para você ver funcionar. Eu vou... Aqui eu não molho não? Não, não. Ela pinga. Por causa do equipamento. Vou ligar para você poder. Tá. Ela desligou. Pode falar. Como a gente estava falando sobre irrigação. Para você ter ideia. Se eu esquecer isso aqui ligado. Se eu tiver que sair de casa. Fazer um serviço de compromisso. Uhum. Não tem problema nenhum esquecer ligado. Porque é tudo por queda natural. E é uma água de mina que vem noite e dia. Uhum. Simplesmente vai... Vai estar aí funcionando sem problema. Só que nos períodos mais críticos. Eu levanto a noite. Às vezes nove, dez horas. Até meia noite. Levanto para fazer o revezamento. Da irrigação. Eu tiro do hospital. Passo para a estufa. Tiro da estufa. Passo para as plantas medicinais. E vou... Isso é agudo a noite? A noite também. Nos períodos mais críticos. Quando está com pouca água. Giada, né? Com pouca água. Essa seca passada que nós tivemos aí. Uhum. Então a gente tem que estar dando todo o cuidado aí, né? De manejo dessa água. Para poder irrigar e manter as plantas. Bacana. É. Eu queria tomar uma água para a gente descer lá. Para o senhor mostrar as abelhas. Sim. Então aqui é o painel da irrigação. Isso aqui é o painel que controla todo o setor da irrigação. Como é que funciona aí? A água vem da caixa por decrividade. A água vem da mina e abastece a caixa por decrividade. Em seguida eu tiro a água da caixa também por decrividade, por deslivre. E jogo para cá para esse painelzinho de comando. Nesse painelzinho de comando aqui eu passo a irrigação para onde eu quiser. Aqui está na hospitaia. Eu tiro da hospitaia e põe na estufa. Pronto. Já passou para a estufa. Que é essa aqui? Está na estufa aqui. Se não é emergência eu quiser lavar alguma coisa aqui. Eu tenho água na emergência eu lavo aqui. Deixa eu mostrar aqui a estufa. É. Aí está funcionando. Tudo por decrividade, sem gasto de energia. Então ali virou a chave. Virou, está tranquilo. Bacana. Tudo controladinho, irrigou, terminou toda a sequência. Eu vou lá, fecho para não ter gasto de água, para não ter desperdício. Tudo com economia, tudo com segurança. Meus meninos sabem fazer o manejo, tudo certinho. Se eu tiver que sair em uma emergência eu aconselho eles cuidar certinho. Então tudo bem controlado. Top. Vem cá. Vamos tomar uma água. Essa aqui é pitaia também. Aí está com flor. Vai abrir essa noite. Gostei foi do seu sofá. Então tem dois. Tem um cactabe também né. Tem. Fiz um painelzinho aí. Essa aí é geladinha. Da mina mesmo. Essa água aqui vem de 500 metros de distância, dentro da mata mesmo. Sem poluição, sem cloro, sem nada. Nada boa. Aqui nós temos esse conforto, essa tranquilidade, a maior riqueza. Viu? O povo fica aí nessa briga, nessa política, nessa ganância por conta de ouro, por conta de soja, por conta de petróleo, de diamante. Aqui ó. O ouro está na palma da mão da gente. Isso aqui ó. A água é o valor, isso aqui é o valor essencial que sustenta todo o ser vivo na terra. Ninguém vive sem água. Sustenta todo o ser vivo. Desde o mais pequeno inseto, animal que seja, até nós os mais evoluídos seres humanos né. Essa briga, essa ganância, guerra entre nações por conta de dinheiro, por conta de petróleo, de riqueza e tantas coisas mais do que não. Ninguém vive sem. Ninguém vive sem água. É o bem mais precioso da face da terra. Então tá mais que na hora de nós estarmos unidos e fazer por preservar isso aqui. Como? Deixar as matas, deixar os passarinhos em paz, deixar os animais em paz. Parar de derrubar as matas, parar de fazer queimadas, parar de destruir. Para poder manter essas nascentes. Os rios, os ribeirões né. Então aqui eu consegui construir ó. Isso aqui é um liquidificador que eu construí pra poder... Triturar. Liquidificar ou triturar a araruta na época de fazer o polvilho ó. Eu idealizei tudo isso aqui, cada parafuso, cada medida, cada corte, cada proporção. Foi desafio. E ele serve pra outras coisas também. Serve pra outras coisas também. Aqui eu já triturei até mandioca, fiz polvilho de mandioca aqui. O senhor, direto o senhor faz isso ou não? Polvilho de mandioca. Não tem uma vez por ano só que faz. Agora isso aqui é a máquina lavadora. Se você quiser vir mais de perto... Isso aqui é a máquina que eu inventei pra lavar o polvilho de araruta. Você abre aqui ó. Uhum. Coloca araruta aqui dentro. Uhum. Fecha. Trava a fortinha. Uhum. Em seguida tem uma manivela ó. Rola e cuidado lá no braço. Ó. Você rodou... Aí você tem que pôr uma água aqui dentro. À medida que você roda. Ela vai rodando, girando aqui dentro com água. Ela limpa. Aí quando limpa, você constatou que limpou certinho. Você tira elas lavadas. Uhum. Leva pra uma mesa. Vai picando os pedacinhos. Você pica. Você pode pegar um balde de 20 litros de araruta picado. Colocar dentro desse liquidificador. E dois baldes de água. Ele tem capacidade por 80 litros. Então você coloca um de araruta e dois de água. Depois você liga. Na hora que tritura, você põe o balde lá embaixo. Pra tirar aquela calda triturada. Ela sai no cano. Na torneira. Na torneira. Depois você coloca essa solução num tanque de decantação. Passa por uma peneira fina. Cola. Passa num pano. Cola. Deixa decantar por três horas. Depois de três horas, você vai lá. Tira aquela água. Coloca outra água. Pega uma colher de madeira. Mexe pra poder sovar o polvilho. Pra limpar. Deixa decantar por mais duas ou três horas. Em seguida você tira a água. Pode colocar a massa pra secar. Em seguida põe a massa no pano. Pra sovar a massa. E depois coar em primeira fila. Então todo esse equipamento aqui. Eu construí. Mas foi assim. Foi fruto de dias seguidos. De quebra cabeça. Tem aquele negócio assim. Você pensa como o trem funciona. Você põe a peça aqui. Você vai rodar. Não funciona. Você tem que tirar aquilo. Jogar fora. E dar no ferro velho. E comprar outra coisa. Eu vi que o senhor tinha colocado uma polia ali. Que a intenção era motorizar. Motorizar. Mas aí eu cheguei até a ganhar o motor. Ganhei o motor. Não funcionou. Funcionou só o manual. Que essa poliazinha ali de madeira. Que o senhor que fez. Foi eu que fiz. Na mão. Na mão. Porque o que que acontece. Quando eu ponho araruta pra rodar aqui. Pra lavar. Ora eu ponho menos araruta. Ora eu ponho mais. Então a quantidade. É imprevisível. Então quando a quantidade é imprevisível. Ela entra em contraste com o motor. Ah. O motor tem uma velocidade única. A velocidade. Dependendo de um peso de araruta. Uma velocidade fixa. E dependendo da quantidade que tá aqui. Aí dá um contraste. Começa a dar defeito na araruta. Ah. Entendi. Agora uma vez que você toca na mão. Ela vai. Aí você mantém o controle. Você sabe o quanto que você tem que rodar. Então tem gente que falou pra mim. Até que podia fazer uma adaptação de corria. Menos ou mais. Negóis de corria. Até fiz. Mas não funcionou. Então como eu tava te falando. Eu prefiro ir rodar na mão mesmo. Por causa do seguinte. Fica mais preciso. Vai. Meu menino tá com 10 anos. Meu menino tá cheio de energia. Menino com 13 anos. Uhum. Minha esposa às vezes. Serve psicoterapia. Devido a sobrevivência de saúde dela. Ah. Vem cá. Vão ajudar. Vem um todo mundo. Um vai rodar. Outro vai picar araruta que tá lavado. Outro vai trazer mais araruta que tá lavado. Outro vai rodar. Outro vai ligar. É quase uma festa né. O dia que vai fazer né. Passa o dia fazendo. Aí depois. Eu idealizei a forma melhor de secar o polvilho dentro da estufa. Por que dentro da estufa? Na época de secar o polvilho é aquela época que venta muito. Venta. Tem queimada. Cai muita fulige. E aí suja o polvilho. Agora dentro da estufa. Tá controlado. Eu levei duas vantagens. Não cai poeira. Não cai fulige. Nem um tipo de sujeira. E a outra vantagem é a intensidade do calor. O calor dentro da estufa é mais intenso. Aí o polvilho tem uma secagem melhor. Aí depois da secagem eu faço o refinamento da peneira. Depois eu faço o vazamento e já fica pronto o polvilho. Show de bola. O senhor não tem um pouquinho de dinheiro pra me mostrar não? Tem a mostra. Eu te mostro sim. Toma aí na sua mão. Esse é o polvilho de araruta. Ele não tem jeito de nós pôr uma vasilhinha não né? Tem. Ele leva uma tapioca né? Não. Esse polvilho dá pra fazer tapioca. Dá? Dá. Só que ele é muito caro né? Ele é muito caro. Ele é muito caro. Uma amiga nossa de Belo Horizonte que levou pra fazer. Pra ela experimentar. Pra fazer. Deixa eu experimentar um pouquinho. Experimenta. Aí gente ó. O polvilho de araruta. Hum. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. E é super nutritivo. Mas você sabe o que ele lembra? É... Aquela bolachinha que derrete na boca. Sequilho. Sequilho. Então é feito de araruta. Tem. Tem. Sabe quem é que faz esse sequilho de araruta? Dona Mercier. Mãe de Sandrinha. Eu levei pra ela ano passado. Ela fez. Levei assim. Só essa pessoa antiga igual a ela. Porque o povo de hoje não sabe. Mas tem um sequilho que é de polvilho. É de polvilho normal. Só que o sequilho tradicional mesmo era feito de araruta. Desse polvilho de araruta. Raiz de uma planta que chama banana de macaco. E uma fruta que chama maçã de elefante. Curtida no álcool. Maçã de elefante. Já explica os pedaços. Coloca aqui. Você pega a raiz da banana de macaco. Ou costela de adão. Tem esses dois nomes. Costela de adão eu conheço. Não tem coisa melhor. Tirador da coluna. Você passa a solução na coluna. Tirador. É um liga e água. Álcool. Álcool né? Álcool 70%. Álcool 70%. É. Coelhinho. Que gracinho. E aqui tudo vive bem. Tudo vive harmonico. Vamos dar uma pausa aqui. Vem e entra aqui. Pode fechar aqui? Pode fechar. Ó. Não, não. Assim não. Assim não. Assim não. Não, assim não. Pode tratar de ficar. Ó. Esse coelho aqui. Eu coloco comida para as galinhas milho. Ele vai comer o milho. Quando ele está mastigando. O milho. Mastigando. Vai caindo aqui os resíduos do milho pequenininho. Os pintinhos não conseguem comer milho inteiro. Então ele vem aqui perto do coelhinho. E como é que é? Fica bem perto da boquinha dele. Ele vai mastigando o milho. Mastigando. Deixando os resíduos do milho cair. E os pintinhos ficam ao redor comendo. Que gracinha. É. E a galinha aprendeu a conviver bem. Olha para você ver o tamanho da galinha. Tem gente que fala em galinha gigante que vale 3 mil reais. Sei lá quantos mil reais. E aqui eu estou totalmente a contramão de tudo. Tudo aqui é inferior. Nada de galinha gigante de 3 mil reais. Aqui é a menor galinha. Galinha de 10 mil reais. E pronto. Coelho que come junto com galinha. Coelho que ajuda galinha a criar pintinho. E pronto, sabe? Que gracinha. Então é assim que a gente vive. A gente diz a coisa melhor. Olha você ver o tamanho do galo. Olha você ver o tamanho do galo. Esse galo aí é gigante mesmo. Não é você ver o tamanho dele. Não é você ver os pintinhos. O tamanho dos pintinhos. Coisa linda. Então ele fica juntinho. Fica junto. Conviver junto aí. Semana inteirinho, dia inteirinho. Conviver todo mundo junto. Quando que o senhor começou com isso? Das plantas medicinais. Essa aqui a gente não falou, né? Cavalinha. Parece um bambuzinho, né? Parece. Essa cavalinha, de acordo com os dados científicos, é a planta mais antiga das plantas medicinais, conhecidas cientificamente, de acordo com o relato científico, é a planta mais antiga da face da terra, das medicinais, de acordo com o relato científico. Ela lembra uma cebolinha também, né? Cura próstata, problema de próstata, infecção no rim, infecção na urina. Como que usa? Faz o chá. Você pode fazer o chá dela junto com a folha de panaceia, ou aquela panaceia menor, pequena que eu te mostrei, ou a panaceia grande, que eu vou te mostrar em seguida. Uma folha maior. Pode fazer as duas juntas para curar próstata, infecção na urina, pedra no rim, alfônica de rim. Show de bola. Essa aqui. E aqui nós temos outra planta importante também. Eu queria, antes de te cortar, qual que é a época que eu tenho que vir aqui para me ver as pitaia no pé? Nós estamos em que mês? Agora 17. Novembro. Novembro, dezembro, janeiro. E eu acredito que janeiro já vai ter fruta, apesar que não está muito garantido, que é devido ao enfraquecimento que teve nas pitaias, com a sequência da geada, das podas que a gente teve que fazer, né? Mas eu acho que dezembro já deve ter fruta. Fim de dezembro? É. No início de dezembro já tem fruta. Um mês? É. É rápido então até. Agora aqui é a erva de bicho, ó. Nós já tivemos casos de pessoas que tinham problemas sérios de hemorróide. Estava quase que previsto fazer cirurgia. A pessoa desistiu da cirurgia. Vamos procurar outra alternativa. Por atrás da erva de bicho. Sarou. Acabou o problema. Tem um relato confirmado, janeiro. Atrás ali é citronela ou o que que é aquele ali? Citronela. Citronela. Aquela afasta os mosquitos. Aquela lá é repelente. Repelente. Repelente natural, né? Citronela é fruta zoniosa. Agora aqui nós temos o meliponário, né? Meliponário? Meliponário. É a palavra correta para discernir a criação de abelha sem ferrão. O outro chama apiário. Apiário. E a criação de abelha de ferrão meliponário. Então assim, eu aconselho o seguinte. Já está mais que na hora que as pessoas que têm suas lavouras, suas plantações, começar a prestar bem atenção nesse detalhe que as abelhas estão extinguindo. Vai chegar um tempo que vai ficar difícil de produzir grãos, produzir sementes, hortaliças, frutas, porque as abelhas são responsáveis pela polização e produção dessas culturas. E sem as abelhas o rumo será o fracasso. Nada mais vai extinguir. Nada produz, né? Nada produz. E as abelhas estão extinguindo, principalmente em função da grande quantidade de agrotóxicos, hoje com o sistema mais sofisticado e moderno que existe, por meio de drones, por meio de aviões, aplicando venenos em grande quantidade. As correntes de vento levam esses venenos para áreas muito intensas, atingindo matas, atingindo as plantações, onde quer que haja as abelhas que estão matando e extinguindo. Aqui no nosso município mesmo tivemos problemas gravíssimos, sérios, com extermínios completos de abelhas. E aí a pessoa vai, entra na justiça, acaba virando um rolo danado porque o dono da abelha leva o prejuízo e não tem justiça que resolve e nada se resolve. Estão acabando, as abelhas estão extinguindo. Mas aqui dentro desse perímetro da minha propriedade eu considero assim, eu não uso veneno. tudo aqui é na base do respeito, da boa consideração com a natureza. A gente cultiva essas abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão. Eu creio que no futuro, no futuro, vou dizer assim, bem próximo, o pessoal que cultiva, que tem suas plantações, vai ter que ficar atento de poder adquirir essas abelhas sem ferrão para as suas lavouras, porque as abelhas sem ferrão tem maior facilidade de ser controlada na lavoura. Ou seja, suponha que eu tenho uma plantação de café e aí eu quero ter abelhas sem ferrão para polinizar. O meu vizinho vai pôr veneno na lavoura de café, eu não posso impedir, ele põe veneno, ele usa, eu por exemplo não uso, mas o meu vizinho lá usa. Como eu tenho minhas abelhas para polinizar o café, minhas abelhas são abelhas sem ferrão, o meu vizinho veio aqui em casa e avisou que vai pôr veneno na lavoura deles, vai pulverizar. Como as abelhas minhas vão tanto na minha plantação como em toda a região, elas podem muito bem ser atingidas pelo veneno. Pelo veneno. Então o que que eu faço? Simplesmente eu vou ali e fecho a porta das minhas abelhas. O vizinho avisou que vai pôr veneno e eu vou fechar. Minhas abelhas vão ficar fechadas por 3 ou 4 dias seguidos até passar o procedimento da aplicação do veneno. Isso não gera um estresse para elas não? Não. Normal. Normal. Vocês vão ficar tranquilos. Essas colmeias, eu já estou projetando essas colmeias com sistema de ventilação. Vem cá que eu vou te mostrar como é que isso funciona. Tem uma colmeia vazia aqui que eu vou te mostrar. Ó, aqui eu estou procurando o telhado da colmeia. Ó. Eu vou abrir a colmeia para te mostrar como funciona. A colmeia é vazia, não tem abelha, não tem nada. Só para fazer demonstração. Ó. Aqui é a tampa, aqui é o interior da colmeia. Ó. Parece que começou já. Não, não. Isso é uma cera que eu coloquei para atrativo, para abelha. Ah, entendi. Ó, está vendo esses furinhos aqui? Estou. Esse furinho aqui é um sistema de ventilação. Olha a parte de cima. Tem esses furinhos. Tem outros furinhos. Isso aqui, a abelha não consegue sair nesses furinhos. Ela não consegue sair aqui. Certo. Esse compartimento tem múltipla utilidade. Qual é a múltipla utilidade? No caso da praga, que ataca o enxame de abelha, tem um sistema de combate de praga, chama caça-porídeo. Qualquer miliponicultor entende disso. Aham. Eu posso usar esse compartimento para colocar o caça-porídeo, que é um antepraga. No caso de transportar ou fechar a colmeia por três ou quatro dias, eu posso usar esse sistema aqui, ó. É a ventilação. A colmeia, você vem aqui e fecha, ó. Isso aqui é um canudo artificial, porque a abelha é abelha canuda. Eu venho cá, coloco o esponjo, venho aqui e coloco o parafuso, ó. Lacrei. Elas estão fechadas por alguns dias. Fechou. Elas vão ficar fechadas por três dias. Ela tem um sistema de ventilação aqui, que é a parte aqui de cima. Esse sistema de ventilação, eu vou te explicar, ele funciona igual a cortina da sua casa. Igual a janela da sua casa. Quando você quer muito vento, você deixa muito aberto, você abre a cortina. Quando você quer menos vento, você vai lá e fecha. Certo. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo essa sequência de furinho? Tô. Se elas quiserem mais vento, elas vêm cá e abrirem o furinho. E abrirem de que jeito? Elas tampam com cera. Elas põem cera no furinho para reduzir a quantidade de vento. Hora que elas querem que entra mais, elas vão lá e tiram e abrem. Então, elas fazem esse controle. Elas conseguem fazer isso? Que legal. Faz esse controle de ventilação. Por esse sistema aqui. Esse sistema de multi... Show de bola. Aqui o senhor tem quantas caixas? Aqui deve ter umas 20, umas 28, umas 30 colmeias aqui com abelha e a gente tem. E o mel dela é produzido para venda? Ou não? Não. Porque eu sou leigo, eu não entendo. Não. Aqui é o seguinte. O objetivo principal, já que o problema mais sério está sendo o extermínio e a extinção das abelhas e essa questão da polização, eu estou preferindo mais criar abelha para ter quantidade de colmeias em si do que é assim mais apropriado para produzir mel. Ou também... Mas o mel delas é de consumir? É maravilhoso. Não tem igual. É um valor extraordinário o mel dessas abelhas. Para você ter ideia, eu assisti um documentário um dia desse. Tem um pessoal lá no sul que cultiva dessas abelhas aqui. Para você ter ideia, o mel dela varia de 200 a 600 reais um litro. Um litro. O mel dessas abelhas aqui. O pessoal cultiva que tem essas colmeias aqui em grande quantidade para fins de cultivar e comercializar o mel. O principal objetivo meu é fornização e produção e reprodução de colmeias. que é o que eu faço aqui. O mel está ficando mais assim em segundo plano. Mais vezes por outra a gente até tira mel assim. Quando você vê que tem muito. É, tem aquajões que a gente tira. E aqui a gente tem várias espécies. Tem a mandaçaia, tem a abelha canudo. Tem a abelha lambioles, que é a menor abelha que existe. Tem a abelha jataí. Ela é menor que a jataí? Menor? Menor? Menor abelha. Vixe de mania. É. Eu fiquei encantado lá no... Essa é a jataí. Eu acho que eu vi que foi dessa lá no seu Pedro. É, no seu Pedro. E parece que elas desenvolvem uma melequinha aqui no canudinho que as formigas ficam presas. Não é? Um negócio assim? Essa aqui é a lambioles. Eu não sei nem se tem abelha aqui. Ah, estou vendo. Ah, tem. Tem. Eu não vou ver se vai focar. É. A menor abelha do mundo. Isso cientificamente afirmado, sabe? Isso não é eu que estou falando. É a menor abelha do mundo. A abelha lambioles. Foi muito difícil colocar ela dentro da caixinha e eu não consegui. Essa gravação. Tá. Olha que beleza. Aí. Saiu. Parece uma formiguinha, né? Muito mentinha. Essa é a menor abelha do mundo. A abelha do mundo. Lambioles. É. Lambioles. É. Lambioles é nome popular, né? A gente tem aqui essa reservinha de mato aqui, que é algo assim, muito valioso, né? Uhum. E a gente tem aqui também a... Roda d'água. A roda d'água. A roda d'água daquele modelo antigo, Rochefair, né? Ela funciona, só que agora, graças a Deus, com a volta da chuva eu vim aqui e desativei ela. Não tá tendo necessidade de a gente usar a água dela. Ela é muito difícil de sortivar ela pra gente ver? Não. Tá funcionando? Dá pra ativar. Vou descer aqui. Espera aí. Vamos ver se eu consigo vim aqui. E aqui ela joga água lá em cima. Joga água lá em cima. E aí depois você vai lá no mecanismo, na parte do mecanismo, lá. E dá o que vai. Um pouquinho mais de longe. Parou. Tá bom. Pegou. Tá jóia. Esse tá muito cheio de barro, né? E essa barrazinha foi mesmo construindo. Pra gente poder ter o controle da queda d'água. Pra gente poder transformar essa roda d'água. E é um barulho gostoso, né? É. Mas esse correguinho aqui não tem peixe não. Tem. Tem uma baria, tem gambeva, cascudo, tem uma espécie de enguia. Parece uma cobrinha. Camarãozinho de água doce. Sério? Então é rico então, mano. Tem várias espécies aqui. Olha lá a saraculha Três Potos. Vê se conseguiu transcar ela, né? Olha lá. A outra câmera minha era melhor pra isso. É. Mas você tá pegando ela. Deu pra pensar ela? Deu um pouquinho, deu. Tá. Tá bem tranquila lá agora. É restaureira, tá? Aham. Tá guardada aqui no centro. É uma senhora costurando. Já faleceu essa senhora. Chamava Bruna Irmã Antiga. Com ferro de brava, de passar roupa antigo, né? E faça algum servicinho picado aqui e ali pra poder ganhar o sustento. Às vezes vem numa luta de pitaia. Às vezes o pessoal vem ali contra uma porçãozinha de uma erva medicinal, outra coisinha. Assim. Tem uma amiga nossa, tem uma padaria no centro da cidade, doa pra nós o pão e o leite. E aqui tem o Kraus. O Kraus você conhece, né? Acho que eu já ouviu falar. É. Kraus é um órgão assim que trabalha pro benefício da sociedade. O Kraus faz uma doação de cesta básica pra nós que o diário. O pessoal do mercado praia, agora, eles fazem também uma montagem lá de uma cesta básica que é feita assim a base de frutas, legumes e verduras. Então o que que acontece? O tomate, às vezes tem uma manchinha, tem um sinalzinho e ninguém compra. Eles vão e separam. A banana, qualquer outra fruta, qualquer outro legume, dá um defeitinho e separam. Mas aí assim, serve, a gente vai lá, tá lá aquele carrinho barrotado de coisa. Então eu costumo falar, graças a Deus, a geladeira aqui de casa tá igual a geladeira de gente rica. Tá cheirinha de legumes, de verduras, de frutas pros meninos, graças a Deus. Então a gente vive assim desse jeito. Porque trabalhar fora, eu não posso devido por um problema de saúde da esposa. Tem o remédio controlado, tem tratamento, tem os horários de remédio. Os meninos voltaram pra escola após a pandemia, mas é assim. Uma semana elas tem aula, outra não, uma tem aula, outra não tem. Então a gente vive com essa luta, mas Deus tem dado graça, Deus tem abençoado, sabe? A gente tem superado. O senhor sabe já de cabeça o preço que o senhor vai pedir no quadro? Ué, isso é dois mil reais. Dois mil? É. E aí quem tiver interesse, como é que a gente vai fazer? Só rindo daqui mesmo, porque telefone eu não guardo a cabeça de cor. Meu menino, mas se a minha esposa é menino, meu menino tivesse aqui é só, mas eu não sei. Não, eu vou pedir pro Sandrinha, deve ter, não tem? Sandrinha tem telefone da Raquel. Então tá. Eu vou pedir pro Sandrinha, ele vai passar pra mim então. Tá. E aí quem tiver interesse, dois mil o senhor tá vendendo o quadro. É. Vendendo só. Tem mais algum ou só esse? É só esse aqui. Que é justamente assim, pra gente poder tá apurando esse dinheirinho, a gente tem as quantinhas pra pagar. Tem uns remédios que ela pega até gratuita aqui no sistema de saúde, mas outros é comprada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.